Partiu 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 Vamos subir, dupla. Nossa, que bacia isso. Vamos subir, dupla. Vamos subir, dupla. É, puta. Está demais. E se tiver... Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa. Fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa. Fui dormir com saudade do meu bem. Eu tava em casa. Chora, seu povo. O que acontece? Se na balada fica na balada. A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa cai pra todo mundo. O que acontece? Se na balada fica na balada. A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa cai pra todo mundo. A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada. Pesadade do meu bem. Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar, que o negócio era pesta Com o telefone na mão eu passava horas Ficava pensando o que falar quando chegasse a hora Que você fosse ligar, me pedindo pra voltar